Quando nós tentamos entender o impacto da Revolução 4.0, o mundo 4.0, outro termo bastante utilizado nas empresas, nas grandes corporações, há várias perspectivas que precisam ser avaliadas. A sua estrutura, a dinâmica dos negócios, a relação com os clientes e a mobilização da força de trabalho. Essa mobilização, geralmente, e tem um grande papel importante, é o líder. Porque o líder será aquele que irá levar o grupo de trabalho à nova possibilidade, a um novo modelo de atuação. Será que a liderança no mundo 4.0 exige competências diferentes? Tudo indica que sim. O mundo 4.0 traz novos modelos de organização do trabalho, portanto, novos modelos de relacionamento, que indicam um ambiente muito mais horizontalizado, bastante mais participativo, onde aproveitar o máximo da capacidade intelectual dos profissionais trará maior competitividade para qualquer empresa. Isso significa que a força de trabalho, termo bastante antigo para designar profissionais, não é uma força física, mas, essencialmente, a força intelectual. E, se eu quero aproveitar essa força intelectual, eu preciso abrir espaço, propiciar a participação, chamar a opinião crítica e saber como lidar com ela. Ao longo de todo o desenvolvimento da indústria e do comércio, a autoridade foi algo marcante. E a autoridade significava, como nós sabemos, alguém manda e alguém obedece. O que significa também não permitir, muitas vezes, a participação, nem o espaço crítico e opinativo. Isso está mudando e precisa mudar rapidamente. Você é um líder que quer estar antenado no Mundo 4.0? Esteja atento às novas formas de organização do trabalho, abra espaço, permita a diversidade de opiniões com todo o cuidado e saiba gerenciar esse ambiente muito mais participativo, em que você terá muito mais possibilidades também de enriquecer a sua forma de mobilizar pessoas.